Ah, mas eu aposto que tu já ouviu muito dessa música aqui, ó. Abaralhando a Barbela, baita marca de Newton Ferreira e Gilberto Lamaisson. Abaralhar a Barbela, então, seria uma referência ao movimento que o cavalo faz com a cabeça quando ele está andando. A Barbela é a Barbela do freio, né, que ajuda aqui, que passa embaixo do queixo e ajuda a fixar o freio na embocadura do cavalo. Então, ele completa, né, pisando leve, bem galhardo, tal qual o dono. Então, pisando leve, ou seja, o cavalo tem um andar leve, um andar fácil, um andar gostoso, né. Bem galhardo, ou seja, bem faceiro, bem pachola, bem exibido, igual o seu dono. E ainda ele completa, né, leva de tiro uns versus campeiro, né. Então, levar de tiro é levar junto. E ele fala, né, um HO, mola dupla. HO é um revólver, né, da marca Hermanos Orbea e uma prateada coqueiro, né. Uma faca prateada da marca coqueiro de pelotas. E aí, tia, tu já tinha reparado esses detalhes todos que tem nesse velho CD, abaralhando a Barbela? Se sim, comenta aqui, envia esse vídeo adiante e ajuda o minha campeira a esparramar ainda mais a nossa rica cultura.